Olá, bom dia! Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Olha essa lindeza aqui. Quem adivinha aí o ID dessa lindeza? Só de olhar aqui vocês já sabem, né, gente? É a bridal buquê. Olha que linda! Cheia, cheia de botões. Todas as ponteiras dela é assim, ó. Botão, 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 que forma o buquê. Por isso o nome bridal buquê. Linda, né? Essa é a minha matriz. E aí no vídeo de hoje eu vou mostrar como estão aqui as minhas matrizes e também vou mostrar as flores que tem de venda, os enxertos que eu tenho prontos para venda, para envio aí para você aí que mora em todo o Brasil, tá? A gente envia para todo o Brasil. Então eu vou mostrar para vocês o enxerto, as cores, focando nas floridas. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Olha essas matrizes que lindas, gente! Estão todas, todas floridas. Essa é a Dara, essa é a Patuma. Linda, né? Ali é uma vermelha dobrada. Aqui é uma amarela de semente, ó, amarela dobrada. Ali tem uma Via Láctea grande, bem bonita, florida. Ali é a Fada do Amor, bem florida. O foco de hoje aqui é a Bridal, né? A Bridal é muito, muito linda. Aqui a Carolina. A Carolina eu quero fazer enxerto dela para vocês, porém eu estou esperando essas vagens aqui madurar para poder cortar ela depois. Olha que linda! Essa daqui, gente, eu vou mudar de vaso. Essa da taça aqui, ó, eu vou tirar ela desse vaso e passar para esse vaso aqui. Porque eu achei que ficou muito cumpridona, muito desproporcional. Aí eu vou mudar, colocar para esse vaso aqui, ó. Mais padrãozinho, né? Olha que linda! Até as cores de rosas estão com flores. Ali é a Black Steel, com bastante flor. Vamos ver de pertinho? Black Steel, olha que linda! Linda, linda, linda! Vamos lá, que eu vou mostrar os enxertos para vocês. Tem essa daqui, que está uma graça. Olha isso, gente! Olha que linda! Linda, 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 linda! Toda riscadinha. Essa daqui é uma minissota. Ela é... É diferente do caldex, tá vendo? Bem gortinho, bem baixinha. A flor singela, porém toda riscadinha, ó. Da família Crispim. Olha quanta flor! Olha que linda, gente! Eu sou apaixonada! Eu abro a porta aqui da cozinha e já dou de cara com essa lindeza aqui. Vamos lá! Todas com flores. Aqui é a Kika. Flor dobrada. Aqui é a Santa Claus. Tá muito linda. Aqui é a vermelha dobrada. Muito linda também. Aqui é a Sunday. Não para de florir, né, gente? Faz tempo que vocês acompanham essas flores aqui comigo. Ela tá sempre com flor. Ela não para de florir. Olha que linda! E aqui começam os enxertos de venda. Eu vou dar o foco nas que estão floridas, tá? Olha o tamanho, que linda! Essa é a D211. Olha que linda! Também é da família Crispim, ó. Riscadinha, mas é uma flor tripla. Que linda! Então, eu tenho aí a D211, tem a Ozola, Sansão, Miki. Tem uma Ozola abrindo flor hoje aqui, ó. Tá linda! Double Pluto perfumada. Essa daqui tá muito linda. Olha isso! Olha a delicadeza nas pontas, gente! Essa daqui é uma PRMT. Tem três galhos, né? Olha, bastante botões. E a flor tá linda. Essa parte aqui são a parte das escuras. Olha que linda! Bem escura, bem negra, né? Olha isso! Essa daqui é uma LM240. Olha que enxerto bonito! Galho bem alto, bem grande, com flor já. Olha isso! Linda, né? Caldex grande. Esse aqui é o porte do Caldex tamanho comercial, tá, gente? É que ele tá bem grande, tá bem desenvolvido, olha. Ó, essa aqui é uma LM240. Bem escura, né? Linda demais, né? Olha quantos galhos tem essa, gente. Olha o porte do Caldex. Top, 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 top. Estão todas aqui pra vocês. Já tem uma outra roxa aqui também, com flor. Vou virar o Caldex aqui pra vocês verem. Ó, essa daqui é diferente, tá vendo? Essa já é só pretinha. Ó. Meu olhinho já meio rosinha por dentro. Vamos lá, procurando mais aqui. Tem a Bia. Olha a Bia, que linda. Tem bastante da Bia aqui, ó. Olha as folhas que lindas da Bia. Tem tamanho padrão Caldex comercial. E também tem algumas de Caldex grande, ó. Essa aqui já é Caldex grande. Olha que lindo esse Caldex. Pra quem gosta de ter Caldex diferentão, olha que linda. Bastante galho, tá vendo? E um Caldex já desenhado. Aqui é padrão grande. Tá? Não é tamanho comercial, já é tamanho grande. Tem aqui uma da Lila. Tem aqui Star Clust. Olha que linda Star Clust. Abrindo hoje algumas aqui, olha que linda. Miolo bem vermelhinho, tá vendo? Amarela com esse miolo bem vermelhinho. Tem aqui a 121, que já é diferente, olha. O jeito da flor. Deixa eu mostrar pertinho pra vocês. Olha as duas. Olha o desenho, tá vendo? A 121. E essa daqui é a Star Clust. Diferente. Pra quem coleciona, olha que diferente. Tem que ter, gente. Quem coleciona tem que ter essas diferentinhas. Aqui é a Gold, é Bigold, que é a buquêzinha. Aqui temos a Sunset. Olha que linda a Sunset. Ele não é um laranja, ele é um salmão, essa cor, gente. Essa Sunset é linda demais. Olha o nome, Sunset. A Sunset... Olha onde que foi da flor, gente. Olha, não tem nem galho direito e cheio de flor. Olha que legal, ó. Daqui é uma boa adubação, ó. Boa adubação é assim. Galinha aqui... Olha o tamanho do botão. A Sunset eu tenho tamanho comercial e tenho ela tamanho grande ali no vaso grande. Essa daqui é a BM20. Aqui é vermelha. Olha que linda. Linda. Aqui tem a amarela dobrada, TS316. Tem a Teca. A Teca laranjada. RT12. Olha que linda. Linda, linda, linda a RT12. A minha também, matriz, tá bem cheia de flor. Bem mesmo. Tem aqui... Eu passei pra cá porque eu tô tirando do chão aqui, tá, gente? Eu coloquei nas bancadinhas aqui, ó. A Maverick... Não, gente. É Lamborghini. Essa é a Lamborghini. Olha que linda. Linda, linda, linda. Lamborghini com flor. Tem filó. Filózinha com flor. Eu tenho do lado de cá. Grape, amarilis. Olha a amarilis, gente. Que linda. No tom de lilás. Olha. Olha que flor grande. Olha o tamanho desse botão. Amarilis. VT006, que é a Mutante. Tem a Block. Tem aqui a HU09. Olha que linda. Olha essa flor, gente. Que coisa mais linda. HU09. Miss Vietnã. Linda, 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 linda. E fora que tem as cores que tá sem flor também, tá, gente? Tem redpone, tem a BT005, viúva negra, sultão. Olha essa Shibimaruco aqui. Que linda, gente. Shibimaruco também é bem buquê, tá? Olha que linda. Caldex bem bonitão. Tem aqui Júlio César. Olha o tamanho do Caldex dessa Júlio César. Júlio César, bem fortuna. Aqui é Purple Butterfly. E tem Dara e tem Patuma também disponível. Dara, Patuma. Tem bastante. As cores que eu não falar aqui é porque estão sem flor. Mas tem bastante, ó. Essa aqui é uma Ferrari com dois galhos. Aqui dois galhos também. Tem Paradise. Paradise, Bridal Buquê, Rihanna, Swallow. Swallow tem, eu acho que, duas Swallow, tá? Pra quem aí tava esperando chegar a Swallow. HU05. O catálogo de cores hoje, gente, tem mais de 150 cores disponíveis pra vocês. Essa daqui é a Rihanna, ó. Pra quem não conhece a flor da Rihanna. Linda, né? Então é isso. Tô aqui começando a semana de vendas aí com vocês. Quem tiver interesse em tá adquirindo esses enxertos aí, dessas cores lindas e montar uma coleção. Desse jeito aqui, gente. Olha quanta flor. Olha que riqueza, gente. Você conseguir andar no seu jardim e conseguir ver todas essas flores assim no seu jardim, ó. Barbiguel, Cherie, Lamborghini, Viúva Negra, Sultão, Red Pony, Buquê. Ali é a minha matriz HU09, que eu acabei de mostrar pra vocês. Bloque. Olha quantas, 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 quantas. É flores, 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 flores. É muito lindo, viu, gente? É muito lindo. Vale muito, muito a pena pra você aí que tá montando a sua coleção. Ou até pra quem quer trabalhar com isso, montar o seu viveiro. Você tem que ter essa variedade de cores. Aqui em cima também são novas matrizes. Olha quantas flores. Lindas, 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 lindas. Todas elas. Olha a Nani. Olha a Nani. Que show. Linda demais. Olha. Então é isso, gente. Tô aqui, tô à disposição, tô no atendimento. Essas aqui são as de tamanho grande, disponível pra vocês, tá? Olha. Todas floridas. Quem tem, quem tem, quem quer tamanho comercial, são aquelas lá embaixo. Quem quer já tamanho grande, com caldex mais desenvolvido, são essas lindezas aqui. Olha quantas flores lindas. Lindas, lindas. Lindas, lindas. Ó. Júlio César. Redpone, bouquet. Linda. Patuma. Tem preta, roxa, vermelha. Pra todas as cores e todos os gostos. Olha isso. Que linda. Então é isso. Beijo no coração de todos vocês. Me chamem aí no WhatsApp pro atendimento personalizado, tá bom? E aí todo o nosso trabalho aqui é feito com muito carinho, muita dedicação. Pra realizar o sonho de vocês e levar a alegria pro lar de vocês. Tá bom? Beijinho. Tchau. Deus abençoe todos, todos vocês. Tchau.